Estamos aqui nessa tarde de hoje pra entrevistar as pessoas Segundo as tantas todas se coçando, sabe gente? Uma coçada que deu de repente na população Depois de comer as tapioca de pirulito Ainda bem que eu não comi a tapioca de pirulito Vamos, câmera mesmo Ai, que ódio, a tapioca de pirulito Eu coloquei as tancinhas hoje, quando amanheceu Já amanheceu sem O que que aconteceu, moça? Quando eu comi a tapioca de pirulito Caiu as minhas tancas tudis Escutaram, gente? Caiu as tantas Pera, pera, pera Ai, meu Deus Ficamos por aqui, gente Mais informações Que coceira da molesta é essa, hein? Depois que o senhor comprou a tapioca de pirulito Isso deve ter sido piolho Depois que o que? Depois que o meu papai comprou a tapioca de pirulito Você comeu quantas tapioca? Uma Foi? Então você está se coçando Está se coçando e o senhor? Então é isso, eu descobri agora Eu achava que era piolho, que a menina estava cheia de piolho Mas depois que eu comi a tapioca de pirulito Me vendeu, eu estou me coçando Olha o cartão do caroço, olha os braços Ainda bem, gente, que eu não comi essa tapioca, viu? Nem eu Nem eu, agora você está se coçando Oxi, derram para a cara para nós dois Bora, bora Oi, sou um gravando Estamos aqui com esse rapaz Como é seu nome? Ricardo Mais conhecido como? Ricardo Catomba Ele todo encatombado Por que você está se coçando? Depois que eu comi a tapioca de pirulito Foi? Ainda bem que eu não comi aquela tapioca Me disseram que está dando uma conceira, né? Nem eu Você está passando o que para passar a conceira? Nada Você está se coçando também, câmera? Estou Bom, ficamos por aqui Ficamos por aqui Vamos, câmera Oi, sou um gravando Gente, até o cachorro estava se coçando O que você tem a declarar, moço? Ele disse que não tem nada a declarar Vamos, câmera Ainda, bora Ei, Bruna Eu estou todo me coçando, viu? Está bem, viu? Acho que foi de você Foi de você Então foi da tapioca Foi, viu? Oi, sou um gravando aqui, câmera Foi de quem? Da tapioca de pirulito O pirulito, a tapioca de pirulito E você? Está bem, viz Estou todo me coçando Vocês estão passando o que para passar a conceira? Nada Não tem como parar Nada Eu não estou me coçando não Porque eu não comi a tapioca dele, não Mas você está se coçando aí, ó Não, mas eu estou vendo vocês se coçando aqui Você não denunciar? Vamos Vamos O nome de vocês Bruno e Everton Tá bom Vamos Bora 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 Eita Lá vem o câmera Acho que é tão atrás da tapioca minha Oi, sou um gravando Estamos aqui com o acusado Como é o seu nome? Pirulito da bosta Ei Você vendeu uma tapioca que está na maior coceira do povo que você tem a declarar Não foi a nada O que você botou? O que você botou naquela tapioca? Eu não sei nada não Eu tive que passar com a tapioca no meu corpo Agora a patina não vai ter nada não Eu não vou não Tisto aqui Tisto aqui Ele correu, gente Ficamos por aqui com mais um Angela News E voltamos amanhã Vamos, câmera Tchau Tchau Tchau